Ae, atura ou surta, curta, 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 curta Vai mulher fica de quarto, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pele Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai! Senta na piroca torta, toma Serex e joga Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Joga você, joga você na por cima Joga Sereca com todo o vapor Vai, bota Sereca na pica Joga Sereca com todo o vapor Joga você, joga você na por cima Joga Sereca com todo o vapor Vai, bota Sereca na pica Joga Sereca com todo o vapor Ae, atura ou surta, curta, 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 curta Vai, bota que acima Vai mulher fica de 4, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da P Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Vai! Senta na piroca torta Lava Serex e joga Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal Joga a bolsita por cima Joga a sereca com todo vapor Vai! Bota a sereca na pica Joga a sereca com todo vapor Joga a bolsita por cima Joga a sereca com todo vapor Vai! Bota a sereca na pica Joga a sereca com todo vapor Aê! Atura ou suta? Suta! 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 Aplausos